Olá gente, sou a Laurinha Escobar, estou de novo em Escobar, eu estou aqui no parque Barigui, Curitiba não? É, olha ali a passarela, ali do outro lado acho que tem, acho que é clube dos automóveis antigos, não preste atenção no nome, mas tem muito carro bonito, vai ver que é um carro lindo ali no carro, porque é o estacionamento do, da machonete que tem aqui, que é do bate, não é lindo, é amarelo, não sei se dá para ver aqui, que eu estou aqui embaixo nas belas águas, no sol lindo, e na frente de um belo lago, maravilhoso. Olha, fiquei a volta já, um peixe acabou de pular, olha só, ele está fazendo as graças dele, o meu vídeo deve ser isso, que lindo. Olha lá, ele lá de novo, opa, vamos ver se ele pula mais, olha lá, faz tempo que ele está fazendo essas manobras aí, vamos ver se ele pula mais uma vez, poder ficar bem bonito mesmo, vai peixinho, cadê você? Vai de novo, ele ficou quietinho agora, ele fica um peixe enorme, fica pulando toda hora aqui em cima da água. Bom, enquanto isso, vamos cantar uma música assim, um hino bem bonito, se eu quiser explorar, eu vou filmar também, se chama, é um refrãozinho, tá? Hino da vida. Hino da vida, a vida traz, leva até você Jesus, não volta mais, quem topa o pão já foi carvão, Hino da vida, a vida traz, leva até você Jesus, não volta mais, quem topa o pão já foi carvão, Hino da vida, lapidados serão, a casa de Deus habitarão, Hino da vida, tchau gente, até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, tchau tchau. Deu uma olhada ali ó, muito lindo, ali atrás tem uma pista ali, que o pessoal andar de biker, de rolê, que eu quero praticar meu rolê qualquer dia, não sei quando, vamos ver, tchau gente, até mais, tenha qualquer hora aí, tchau tchau. Tchau.